Pois amigo, você vai perder pra mim, vamos fazer uma coisa? Se você perder pra mim, se você vai perder, você passa um ano sem correr naquejada. Aê! Aboçou! Não, X1 pode correr, agora vaquejada não. Nossa, eu vou correr. Meu amigo, você vai ser... O cara do meu nível, loucura aí. O cara do meu nível, pega o ouro viandesa com leite condensado. Pera, 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 deixa eu mergulhar aqui. É meu, louco. Se eu perder pra tu, eu passo um ano sem correr vaquejada. E se ele ganhar e tu perder, tu me paga os atrasados. Tu vai jogar no meu X1 ou no teu X1 mesmo? Não, por causa do leite. Nem no teu, nem no teu, joga no meu. Então pronto, eu vou dar essa uzzurrinha pra você. Olha o ato. Não, porra, você vai me dar brecha pra mais dois atletas mesmo. Bora, Júnior, bora, Júnior. Tem meu, é ele. Celso Júnior e Celso Vitório. Tá fechado. Tá pronto, amigo. Pronto. Fechou! Agora, o pessoal marca a data, que é por esse papel de Sirrasa. Ei, o papel. Ouvinho. 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 Ouvinho.